Fala pessoal, eu sou o Agassi, estamos aqui com mais um vídeo GTA de LEGO, LEGO City Undercover, e vamos fazer as coisas acontecerem. Cai logo mano, pelo amor de Deus, a gente tá aqui fazendo um negócio, a missão tá indo, eu vou pegar mano, ô rapaz, espera aí então, já que vai vir, vamos esperar, temos 2 minutos e 20 pra treta pegar e o cara não cai de jeito nenhum, maluco, agora caiu. Vamos montar o primeiro negócio aqui, e eu vou pegar o, sei lá, o jardineiro que a gente viu que o cara é brabo, ele não peida na farofa, grande fazendeiro aqui, ele não está rindo do cara do perigo suficiente, então ele vai precisar partir pro combate contra esses capangas de quinta categoria aqui ó, 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 joga o maluco no chão, isso, voador de dois pés no peito, agora esse aqui ó, já vai, ó, levantou pra cima, ajustou e nem precisou prender mano, já foi de vala já daquele jeito. E você, por favor, deixe like no vídeo aí, e vamos que vamos, 2 de 4, e o cara tá tentando decolar com o prédio dele mano, pra se vingar da cidade, ele vai embora da cidade, haja ego, pra achar que a ausência dele é super estimada, vem cá meu chão, vai, vai, isso, isso, nossa, aquela voadorinha no calcanhar pra poder desestabilizar qualquer minifigura, ótimo mano, o terceiro tá sendo montado agora, a gente já colocou 1 de life, o que é perigosíssimo, E eu achei que esse cara era capanga, mas na verdade é apenas um civil tentando fugir loucamente daqui, porque eles não vão embora, eu não sei, mas tudo bem, vamos lá, mais um que tá vindo pra cima, esse aqui já era, esse outro aqui também, os dois tão no chão, só prender, isso, tá preso, o outro levantou bem rapidinho hein tio, vem cá, vem cá, você não é bom, isso, olha lá, eu falo isso nos vídeos mano, meu filho, agora ele tá repetindo isso, ele, 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 ele vê as lutinhas, a gente jogando, ele tem alguma lutinha, alguma coisa, ele fala, vem, você não é o bom? Ah, brincadeira mano, vamos que vamos, mais um ponto de verificação concluído e mais uma conquista para quem liga para conquistas, show de bola Baita grito mano, 10-10 na escala de gritos tensos Não é que o prédio do cara é numa nave mesmo mano? Vamos assim mano Oh, conseguiu salvar a cidade O que é isso? Ah, moleque Mano, ninguém te chamou velho Maravilha, então vamos atrás do foguete porque Natália precisa ser resgatada, o Albert Einstein já foi resgatado, a cidade agora está em bom tom com a gente, percebeu o erro que cometeu a nos demitir e nos forçar a ser um agente secreto, super secreto que também nem tinha emprego e agora a gente está recuperando as glórias, capítulo 15, além do chamado do dever, beyond the call of duty Maravilha, maravilha para quem, para quem manja dos english Professor Kowalski, não se preocupe, eu vou pegar a Natália de volta Obrigado Chase, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Ah, acho que seria útil se eu conhecia como voar um shuttle Você pode me dar um curso de crash, para que eu não, ah, crash? Não precisa, os engenheiros na Isla Apolo vão voar com controle remoto Claro, obrigado doutor Albert Einstein, você sabia que a sua filha está em risco e que eu sou o único jovem minifigura que está afim de tentar resgatá-la? Pois é, você trataria a gente de uma forma melhor Ok, abre a porta, moça Boa, obrigado, obrigado por abrir a porta para mim Eu vou de fazendeiro mesmo, porque Chase McKay não peida na farofa Meu filho também está falando de peida na farofa agora, você acredita? Papai, eu não peido na farofa A gente, a gente vê a influência, mano A gente influencia as pessoas com expressões de alto calibre, como peidar na farofa Para nosso filho também ser influenciado, porque o único canal que eu deixo ele assistir no YouTube é o canal do Agazo Pro bem ou pro mal? Tem gente que vai falar nos comentários, caraca, parabéns Agazo pela iniciativa E aí tem gente que vai falar, caraca, coitado do filho dele, mano, só tem que assistir Agazo no YouTube Que tistreza, meu, que tistreza Mas é porque eu fico tentando fazer os vídeos aqui para que seja visto para a família toda, mano E tem tanto vídeo que é disfarçado de vídeo, de conteúdo para a família toda, que na verdade não é Eu fico preocupado, e aí eu vou ter que acompanhar ao longo da vida dele o que ele consome aí Para poder não virar um desbitolado bizarro, influenciado apenas por consumo bizarro da internet Que eu tenho muito medo disso acontecer É verdade Bom, tamo aí, mano, vamos que vamos Isso aqui é obrigatório fazer? Ônibus espacial, 50 mil conto A gente não tem 50 mil conto Se for obrigatório, eu lascou, mano Eu vou tentar subir aqui, vou ver o que que rola Um ônibus espacial, custando 50 mil pecinhas Deixando a gente falido Está saindo Ai, meu Deus Pelo menos que podia ser um ônibus espacial de qualidade, né? Caraca, amigos Mais uma super construção desbloqueada E você desbloqueou o homem do espaço Que beleza, mas o bloco dourado aí custou apenas 50 mil Talvez um dos blocos dourados mais caros da história dos blocos dourados Agora a gente tem que chegar lá Agora a gente tem que chegar lá Obrigado, obrigado Se a gente não tivesse escalado tudo para poder pegar a parada, tudo bem Mas agora a gente tem que chegar lá para poder fazer a missão acontecer Não tem problema, Brasil Vamos subir aqui rapidamente Isso, com calma também Tranquilidade, porque Rapidamente não quer dizer que a gente Não perca por aí o nosso instinto de sobrevivência, né? E rápido E cair, morrer, não vai ser uma boa Vamos lá, astronautinha de novo Baita trabalho, excelente Calma aí, Brasil, que nós estamos chegando Vamos para cá Pulou Ajustou Maravilha Vamos subindo pela aqui, pela bradinha Olha só, dava para poder fazer um teleporte aqui E pegar mais oito mil peças Eu vou pegar, porque, né? Aí, ó Trinta e oito mil Então, querendo ou não, a gente gastou doze mil do bolso E o jogo deu para a gente trinta e oito mil Vai, ok Menos mal Eu ia ficar muito triste se a gente chegasse aqui e tivesse que catar peça Porque a gente não tinha peça suficiente para poder fazer isso Lá vamos nós, Natália Lá vamos nós O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas Como diria o ditado antigo, não é mesmo? E aí vamos fazer coisas de trouxas para poder resgatar Natália Que sempre acreditou em nós, desde sempre Me leve até a lua, mano Sério mesmo que a gente vai para o espaço? Ela sempre está tédia de não chegar até a contagem final para poder surpreender Baita pouso aí, hein? O que é isso? Ixi, tem um campo de força ali também, mano Do nada a gente está no espaço, né? Parece do nada aquela batalha do último filme de Star Wars Do nada, sem motivo nenhum Pá, batalha cabulosa Ok Muito bem, Chase e McCann Vamos lá Preparados para o combate Chase e astronauta finalmente E peço Blackwell E salve o Lego City Adoro, adoro isso Vamos lá Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Será que a gente tem um vermelho? Não, a gente tem um roxo, cara Miserável Eu só queria um vermelho aqui Para poder transformar a parada em vermelho A última vez eu tinha um vermelho, mano Não tenho, não tenho Tudo bem Vamos deixar para lá Ninguém viu isso, né? O cara se jogou aqui para ver o que acontece Mas agora, essa moça fez essa parada E me lembrou de quando um amigo meu pulou de paraquedas Era o sonho dele que ia pular de paraquedas E eu fui lá com ele para ver acontecer E aí o cara fez exatamente isso daí Ele falou assim Isso ele contou depois, né? Quando ele estava pulando O cara falou Olha, eu vou contar até três E você vai se jogar Porque na verdade ele fez aquela modalidade Onde você pula de paraquedas Preso ao instrutor O cara que sabe pular de paraquedas Vamos para aqui um pouquinho E aí o cara falou para ele Botou ele na janaria do avião Na partida do avião E falou Vou contar até três E aí a gente pula Quando eu chegar no um Na contagem regressiva Aí ele, ok, vamos lá Aí o cara Três Dô E pulou Exatamente porque Ele fala que Às vezes as pessoas Na hora do pulo Desistem Ou alguma coisa assim Segura na parte Do lado do avião E aí pode dar ruim Pode ser perigoso E por isso O que é isso, mano? Achei que você era amigo Mas claramente não, né? Pode vir Pode vir Vem Você não é bom? Aí você está Achei que eu ia poder Prender as pessoas Aqui na lua também Infelizmente não Vamos lá Reparem-se Mais um voo de astronauta Saindo aí Fresquinho E por que eu estou tirando Ah, o capacete do astronauta, mano? Isso é insalubre Peraí, vamos pular para cá agora Ah, tem uma cordinha aqui Eu claramente não consigo balançar Pelo amor de Deus Aí Deu bom Confia E aí, amigo Você está bom? Chase McKen Detetive particular Vai embora Isso Pronto Foi de base Inclusive meu filho também está falando Foi de base agora, mano Por algum motivo Ele falou Foi de base, papai Maravilha então, né? Coisas que você vai ver Opa Você, amigo Só precisamos de alguém De Minas Gerais Para poder fazer isso aqui Ainda bem que eu sou De Minas Gerais Tome essa Ah, tem que estourar Essas paradinhas aqui também Para ganhar minikit Ótimo Coisas alienígenas aqui dentro Gente Ali, ó Ainda bem que eu trouxe Todos os meus trajes Para o espaço Você nunca sabe Quando vai precisar Mudar de roupa Não é mesmo? Eu vou colocar aqui agora O operário Para perfurar Como eu disse no vídeo passado Chase McKay andou Para que Emmett Pudesse voar Vamos lá Mais um pouquinho Agora que está quebrando? Não está saindo Ah, tá Eu tinha que apertar Era o B Para ele fazer automaticamente Muito bom trabalho Olha Água na lua Confirmado Maluco Então a gente pode viver lá Claramente Se você for uma minifigura Sua sobrevivência lunar Está garantida Porque todo mundo sabe Que minifigura precisa de água Cara Ah, peraí Véi Ah, a gente pode lutar também Então pode vir Pode vir Isso Voadora Ó, ela está preso na lua Mano Agora eu quero saber Como é que a gente vai levar Todos esses presos Para a nossa querida Lego City Mas é um problema Para o Chase McKay do futuro Vai lá Isso Quem mais vem? Tá vendo? Esse combate ali Tem os fundamentos legais Mas basicamente É apertar Y Para fazer o contra-ataque E depois prender as pessoas Então por isso que eu gosto Talvez o melhor combate De jogo Lego Pensando alto Aqui seja de Lego Ninjago Filme o jogo Porque é mais focado No combate E dos ninjas mesmo E aí Eu gostaria de ver O combate Do Lego Ninjago Au Misturado com um pouquinho Desse counter Aqui do Lego City Andeco Mas não muito Porque basicamente É só fazer o counter Então você não tem Tipo controle Assim Caraca, eu estou lutando Você pode até dar um soquinho Nos caras Mas eles não caem nunca Então o ideal É esperar aparecer o Y Ali Apertar e prender Temos pelo menos 10 pessoas presas ali Como vocês puderam ver Ok, peraí Vamos precisar Do Chase McKay Vamos quebrar isso aqui também 2 de 4 Parece aí Apertensão espaciais Vamos precisar do Do vermelho Do vermelho, né O roxo não vai Não, vou pegar verde Verde, verde, verde Tá Usamos a cor errada Pega aí mais uns negocinhos Vamos ter que vir pra cá Então Astronauta Excelente Calma De repente a gente pode voltar lá depois Vamos quebrar toda essa parte aqui Pra deixar todo mundo Tenso aí, ó Monta isso A musiquinha Dramático, amigos Vamos lá Cores Verde, azul, amarelo, vermelho Verde, azul, amarelo e vermelho Essa foi suave Enquanto você traz a parada aí Eu vou quebrar do lado de cá A ousadinha e alegria Não nasceram juntas Ah, mano Boa Então agora a gente consegue trocar de cor Excelente, gente O que é isso aqui? Piu, piu Isso aqui acho que veio pelo espaço, né? Talvez sejam algumas peças Que a gente vai precisar Tudo bem Não tem problema não Vamos trocar de cor Parece um bebedouro, né? Excelente trabalho Agora vamos pegar essa caixa Que tava aqui E carregar até aquela peça verde Porque você não deixa Uma peça verde pronta Dando sopa assim na lua À toa, não é mesmo, pessoal? E aí com isso Vamos pegar mais peças, ó E com isso Vamos usar essa habilidade De mestre e construtor Um baita de um desbravador À frente do seu tempo Pra poder construir Num veículo lunar Opa Ok E agora o que a gente vai fazer com isso? Eu temo Que a gente vai ter que fazer alguma coisa Eu vou voltar aqui E vou atirar aqui E abrir esse esquema Agora E ver o que a gente consegue abrir ali Antes da gente prosseguir Porque se o progresso for por aquele carro Aí vai, é por aqui que tem que passar mesmo What? Não O que eu tinha que fazer com o carro, mano? Jamais saberemos Não é possível, Brasil Dá pra voltar? Não dá pra voltar, Lego Por que fazes isso comigo? Me deixe chorando Eu detesto quando isso acontece nos jogos, mano Que você fala assim Não, claramente aquele ali é o caminho errado E aí é o caminho certo Bom, tudo bem Tudo bem Fica a dúvida aí para todas as pessoas Eita Nós precisaremos do astronauta O astronauta é o único que consegue dar pulo duplo aqui Aí O Chase Ele gasta muito tempo trocando roupa, né, mano? Ladrão Ótimo Hum Será que era pra gente ter botado o veículo ali? Porque é o mesmo negocinho vermelho Não dá pra tirar o verde ali Eu vou tentar pular por aqui Pra ver se acontece alguma coisa Ótimo Estamos de volta, Brasil Podemos voltar, gente Excelente, amigos Vamos pegar o veículo lunar de novo Fiquei um pouco triste Um pouquinho E esse traco dá pra quebrar aqui agora É bom a gente ter uma segunda chance na vida, né? Nem sempre a vida vai te dar uma segunda chance, amigos Que isso? Tá difícil de controlar, hein? Talvez pisando aqui Piu Aê, moleque Uma ponte holográfica Calma Muito difícil controlar esse veículo Espacial Ok Mais uma tentativa Calma, dá ré Que tá batendo aqui um pouquinho Toma cuidado Olha essa ponte maravilhosa se formando ali Oi Ótimo, Brasil Podemos passar agora Curiosamente parece que é a base dele, né? O prédio dele já tá aí Natália! Eu estou chegando Vou pegar um robôzão aqui agora, Brasil Nada como um grande meca Pra gente poder finalizar em grande estilo Um combate robôs gigantes A musiquinha, né? Se fosse Final Fantasy Já tava tocando aquela orquestra assim Vai lá Pra cima deles Ah, mano Eu sou verde, cara Mas que carniça Tem que achar o vermelho, então Onde está você, vermelho? Uh Observe A gente já tá como ladrão Abra a porta, meu filho Nada Ah Aqui A gente não tem o super poder do cara Poderoso, né? Ele é como se fosse a big figura do jogo Cadê o vermelho, Brasil? Opa Talvez ali Uh Olha só Mais um minikit aí Quebra na força da fúria E me dê um vermelho, por favor Ótimo Com o vermelho a gente desabilita as paradas E é o que a gente vai fazer agora Tomara que esse robô seja amigável, gente Ixi, mano Não pode dar errado, né? Vamos resolver esse puzzle aqui agora O quebra-cabeças Quebra-quebra Ah, mano Vai ter que pegar o robô, então? Tá bom Tudo bem Temos um exo-esqueleto Para ser utilizado nesse momento Oh, oh Olá, moleque Chasing a King Megazord, meu louco Lá vai Prepare-se Pra quê? Hum Brasil Olha isso Joga aqui a energia Joga a energia de volta Pra cá Ou talvez não Talvez aqui assim Ixi Só vai pra cima Então joga aqui Canaliza ela pra cá Resolvendo puzzle em tempo real, cara Quebra-cabeças que quebram sua cabeça E que mostram o seu potencial Conseguimos Meu Deus Engraçado como que a cutscene tá pior do que o jogo, né? Acontece isso com jogos que... Toma essa Toma essa Take a guess, Blackwell We're going home No I will not return to that society of blinkered fools I tried building something truly wonderful for them A self-contained world which they'd never have to leave And utopian habitat that catered to the every whim and desire It was a monument to my genius Ah, pelo amor de Deus Ixi, Natalia! That's pretty low of you, Blackwell Threatening a lady Oh, no, no, no I would never hurt a lady I just wanted to watch you Get squashed Ok, vamos lá, robozeira Ah, eu posso jogar nele, maluco Ok, então descobrimos Primeiro a gente joga o esquema Aí a gente vem aqui, aperta B E faz uma batalha de robôs gigantes Vamos lá Derrota ele Excelente, mano Aí, ó Toma essa, dinossauro cocôzento E agora? Vamos dar uma finalização nele, será? Remessa Isso! Agora é só repetir isso quatro vezes Vem cá Calma, Rex Calma, Rex Calma Eu vou explodir Mas eu vou explodir pelo bem Porque eu descobri como te derrota, ó Joga nele Ah, estourei Mas passo bem Calma, eu posso voltar Porque afinal de contas Estamos no jogo Lego Vai lá, acerta ele Mais uma vez O bem vence o mal Robô gigante contra dinossauro O dinossauro é bem mais maneiro, né, mano? Mas tudo bem Não tem problema não Nem todo dia a gente pode escolher o melhor Rodando! E... Isso! Que isso! Aí, ó Pode vir O cara já está levando a Natalia embora, mano Enquanto a batalha nem terminou Não vai ficar pra ver Sua criação finalizada, meu amigo Pode vir, ó O jogo está travando loucamente aqui Não sei porquê Mas tipo, acima deles, mano Lá vamos nós, ó Girando É o fim do dinossauro, maluco É assim que eles foram extintos Rex, você está tirado E Chase, você está tirado Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha It was an old man's trial Chase, he's Huh? Command module separation complete Oh, what? Blackwell That filthy worm Self-destructive In Now Que isso! Qual o problema com contagem regressiva Desse jogo, maluco? Vai Bom, teoricamente a gente é uma minifigura Imune a dano O único dano que a gente causa É nas pessoas que pisam na gente Maravilha Vamos pra cima deles Opa Terminaram o inimigo forte Joga ali lá embaixo Isso, amigo Talvez não vai ficar bom pra você Esse aqui já vai de base Preso Em nome da lei E aí, mano? Oh, quebrou um pedacinho Dessa vez Nem é o Galactus Que tá em cima da gente Não é mais um que tá preso aí Pode vir, tio Isso Finalização Estilosa Meus amigos E agora Eu tenho que fazer alguma coisa? Exceto cair ali Que não era o que eu tinha que fazer? Talvez pegar essas caixas O que que é isso? Se eu renascer em algum lugar Que isso? Aí eu caindo de novo, mano Pelo amor de Deus Olha lá O capanga dele caiu No mesmo lugar que eu caí Relaxa, mano Relaxa Mas dá bom Como é que eu derroto o Rex aqui, hein? Olha o dinossauro podre dele ali Olha o que eu tenho que derrotando Os capangas dele Até ele sair dali Pra tomar uma chapulhetada, mano Isso, tá preso? E você também tá preso Joga inimigos contra o Rex Ah, ok, então Beleza, obrigado, jogo Só precisamos lembrar Como é que faz isso Aqui, ó Pronto Joga Isso Para de jogar a gente em mim Nossa, que soco foi esse, Rex? Caraca, eu sou tão ruim Pra jogar contra o Lloyd, mano Eu tenho sérios problemas Será que Chase McKay também não teve pai, mano? Ah, hein? Finalmente Ai Que chapulhetada, maluco Eu falo isso por causa do Lego Ninjago Filme, né? Porque a história do Lloyd É que ele Não conseguia arremessar direito Porque ele não teve o pai dele Pra poder ajudar ele a fazer isso Ah, eu posso pegar ele? Ah, moleque Posso aí, ó Boa Descobrimos, então A rede do sucesso Primeiramente Pega o Capanga Segundamente Mira no Rex Ele caiu A gente pega o Capanga E aí A gente ficou falando, mano Mestre Videogameiro Apenas 34.6 segundos Para que a gente Dominasse a arte da derrota Do chefão final Toma essa, Rex Hum, essa doeu, hein Um de life Ih, rapaz Tá quebrando mais um pedacinho ali Enquanto a treta Tá tretosa aqui Caraca, amigos Isso, calma Tá na beiradinha aí Se eu fosse você Tomava cuidado Senão você vai cair num buraco E como, cara Tem tanto Capanga assim, velho Começa no Rex Isso Ai, não Não quero você, não Eu quero ir lá no Rex Isso É o seu fim Ele finge que vai pegar E não pega Você tá preso em nome da lei, amigo Que isso Por que, mano? Olha Fortnite à frente do seu tempo, maluco O Fortnite claramente Copiou a queda Do, do, do Busão de batalha De Lego Peraí, peraí, peraí De Lego Seriana é cover, mano Mano, só me engano Esse jogo lançou em 2013 Pro Nintendo Wii U Em 2013 A gente teve também O lançamento de Lego Marvel Super Saudade Quando a gente tinha Três jogos Lego por ano, mano A gente foi de três jogos Lego por ano E a galera falando Ah, tudo repetitivo Pra zero jogo Lego por ano, mano Desses assim da TT Games Como pode isso ter acontecido? Que timeline horrorosa Foi essa que a gente entrou? Pode não Existem jogos Lego Aonde a gente tá caindo? Será que eu tenho que entrar ali? Quem desmaquei Mó polícia top, mano O cara Saiu da cidade de Lego City Para poder O que é que eu tenho? Eu tenho que pegar aquilo ali? Acho que não Pra poder salvar a galáxia Pelo visto, ó Marca essa música Eu não tenho copyright Cadê a Natália, mano? Vai, Chase Ó meu robôzão Cadê o robôzão? Natália! Pô! Mais explosão? Ah, bati Cuidado pra não bater Raio! Pra que dificultar minha Já difícil queda, gente? Ah, eu bati também de novo Lamentável Ah Não passou nem perto, maluco Mas o jogo tá falando que passou Então eu vou passar por cima aqui Que isso? O jogo impede Que o progresso seja feito Ele está jogando Contra o jogador Finalmente, mano Aí sim Natália! Caraca, tamo chegando Na terra, mano Opa Liberamos o Hex Fury Ótimo Por que não, né? Ótimo momento Pra gente fazer essa liberação Aquilo era Uma vaca de Paraquedas? A orquestra, hein? Natália! Aí se bobear Ela já falou que estava a salvo E só eu que estou gritando Ela de trouxa aqui, né? Vai, meu bom! Temos... Agora que eu vi que temos tempo Pra cair, mano 3, 2, 1 E... Yes Acho que deu Ou não? Estamos bem, a gente é feito de minifigura O professor Kowalski está no caminho Ele disse que o módulo de comandos Vai se tocar em qualquer minuto agora E o que é com a tona de desfazos Debris de rocete? Não se preocupe, chief Eu tenho você cobrado O desfazos se desfazaram Na terra, Marion Oh-oh-oh-oh-oh Na xicriia O que é que eu parque aqui? Oh, oh! There they are! E a galera da praia Ech! 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 Você não parece muito desfazado com o sucesso Ah, sim! Ah, eu pensava que você Deve ter o arresto desta vez Você sabe o que? Você pode ter, chief Algumas coisas São mais importantes do que o trabalho Ah! Ech! Você está falando de videogame, né? Claramente. Olha essa finalização, mano. Do capanguinha fugindo de... De bicicleta aí. Fazendo nada o Blackwell nível concluído. E com isso, meu povo, eu acho que a gente chegou ao fim de mais um jogo Lego aí. Quem diria que faltavam apenas três episódios, não é mesmo? Que belezura. Vamos ver. O que será que está acontecendo aqui? Aê! Bom, pessoal. É isso. Obrigado por terem assistido. Eu espero que tenham gostado. Terminamos mais uma série Lego aqui no canal. Não vamos fazer pós-game nem nada. Eu só trouxe pra gente poder conseguir finalizar a série que faltava pouco. E é isso aí. Fiquem de olho nos outros vídeos do canal. Obrigado por acompanhar, por assistirem, por serem incríveis. E a gente se vê. O que está rolando aí? TT Fusion. Nem era TT Games ainda, mano. O que está rolando aí, mano? Ok. Ok. Por que não, né? E provavelmente agora abre o mundo aberto para fazer as tarefas, fazer as coisas, pegar minikits, essas coisas assim, que a gente não vai fazer, né? De novo dizendo obrigado. A gente se vê. Grande abraço a todos. Valeu e tchau. Tchau. Tchau.